Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não estão me vendo porque eu estou com o bebê no colo e a gente está sem maquiagem. Vocês me perguntam cadê os vídeos de BDO e eu não tenho absolutamente nada de novo para ensinar. Embora eu vá fazer um videozinho aí da retrospectiva de 2020 para mim, do BDO para mim. Eu vim aqui trazer meio que um alerta porque o Paulo, psiquiatra, ele conseguiu bater o cap de 451 atuais. Ele estava buscando isso e conseguiu e parabéns para nós. E aí eu postei para ele e as pessoas começaram a dizer que não era mais o cap. Giovana e outras pessoas me procuraram e falaram, olha, teve um patch recente em que estenderam o limite de CP. Eu vim aqui pedir ajuda e tentar alertá-los. Pedi ajuda porque se vocês viram alguma coisa que diz isso e se vocês passaram, se alguém passou desse cap, eu peço por favor, encarecidamente, que me informe. Porque o jogo perdeu muita graça para mim depois do que aconteceu comigo dois meses atrás. Mas o meu medo é vocês estarem se referindo a isso aqui. No dia 18 de novembro saiu esse patch. E nessa parte, quando ele fala aqui dos conteúdos, ele mostra o tabuleiro novo. Fala das cartas larcanas. E aí tem essa nota. Foi aumentada a quantidade de XP obtida ao ter de 450 a 500 pontos de contribuição. Isso daqui implica uma possível mudança naquela tabela de CP da quantidade de pratos que você deveria entregar. Porém, isso daqui é mais uma outra gigantesca mancada da Red Fox, caso, caso, em algum outro patch não conste isso. E caso eles não tenham estendido esse limite. Porque vejam, isso daqui é do dia 18 de novembro. A minha treta, ela aconteceu em outubro. Oi? Fala aí para todo mundo. A minha treta, ela aconteceu em outubro. Vocês veem que eu abri esse ticket aqui pela primeira vez em 19 de outubro. A Lana fica dando risada da minha desgraça e dos meus perrengues com a Red Fox. No dia 18 de outubro, eu abri isso daqui e levou, tipo, muito tempo para os caras me responderam. E muito tempo para eles resolverem o meu caso. Tanto que o caso ali foi resolvido há mais de dois meses atrás. Porque há mais de dois meses atrás, eu mandei essa resposta para eles. Eu falei, olha, vocês estão desculpados. Porque primeiro eles me disseram, primeiro eles me disseram que não existia um cap. E depois eles disseram, na verdade não existia, mas na verdade tem. E aí esse limite é 451. Como de fato, eu bati 451 e quando entreguei 12k de pratos, eu não recebi 452. O próximo para bater 452. Depois eles retornaram. Depois de dizer que não tinha, eles disseram que na verdade tem. E aí quando eu mandei há mais de dois meses o que faz com que essa conversa aqui seja anterior à data desse patch. Seja anterior à data desse patch. Quando eu falei, olha, vocês estão desculpados, mas eu quero saber muito se esse problema é algo que não deveria existir e que vai ser corrigido. Ou se ele existe e vai continuar desse jeito. Minha pergunta basicamente foi essa. E o que eles disseram? Por questões de segurança, nós não temos permissão de divulgar informações estratégicas. Ou não temos acesso a isso. Até a Lana, de um ano e meio, ela dá risada de um negócio desse. Porque o amadorismo aqui e a falta de interesse em resolver o problema é simplesmente gigantesco. Porque eles poderiam simplesmente se informar e me dizer, olha, eles têm planos sim para estender isso. Ou eles não têm planos. Ou eles têm planos e não sabem quando. Qualquer posicionamento seria válido. Mas isso daqui eu achei que foi uma falta de vergonha na cara. Tanto que eu não quis nem responder. Essa é a Lana. Portanto, portanto, tomem muito cuidado se vocês bateram esse cap de 451 e vocês pensam em entregar 12 cais de pratos para conseguir o 452. Principalmente agora que o Pet Notes diz para vocês que vocês precisam de menos pratos. Já que a quantidade de XP obtida aumentou. Gente, a quantidade de XP obtida aumentou. Só que vocês não vão receber esses pratos que vocês estão... esses CPs pelos quais vocês estão pagando. Atentem-se a isso. Caso tenha havido alguma mudança. A Red Fox não se manifestou em relação a isso. E eu peço encarecidamente que vocês me informem. Porque eu, como acumulador que sou, eu juntei mais de 3k de cereal, cara. E eu queria muito ruxar isso. E meio que estou sendo forçado a upar alquimia e fazer umas coisas aleatórias. Para continuar jogando do jeito que eu jogo, eu estou fazendo coisas que... Coisas de forma bastante alternativa. Eu queria muito. Eu tinha planejado a conta. Deixa eu fazer meu drama. Para de me tirar. Não me desmente. Eu estou triste. Eu estou quase chorando. Faz uma cara de triste, assim. De quem quer me abraçar. Então vamos lá. Voltando ao meu drama. Eu queria muito essa conta. Com 500 de CP conforme eu tinha planejado. Eu sabia exatamente o que fazer com esses pontos. E cá estou. Tipo, isso praticamente me privou da culinária. E eu tive que repensar a maneira de distribuir o meu tempo. E o jogo perdeu bastante a graça. Não só pelo fato de existir esse cap. O jogo perdeu muito a graça. Porque eu simplesmente não posso contar com a empresa. Para resolver e para me dar informações. Que na verdade são dos pilares. Da estrutura do jogo. Como ele é feito. A distribuidora não sabe. E a produtora não se pronuncia. E não informa da maneira como deveria. Porque as duas não se conversam. Fica o aviso. Parabéns, Paulo. Ótimo fim de ano para vocês. Um excelente 2021. Mas eu venho repetir isso de novo. Esses votos. Eu venho repetir quando eu fizer o vídeo de retrospectiva do ano. Por hora é isso. Um grande abraço. Um grande abraço.